Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a nossa jornada de seguir com Resident Evil A gente já tem a primeira parte da gameplay e a gente conseguiu a segunda chave E eu acho que agora dá pra ir lá matar a cobrona Se eu conseguir, né? Então vamos organizar aqui Ó, eu vou levar, essa chave eu não vou levar Essa eu vou levar Isso aqui eu vou levar Eu vou botar o Mixed Herbs aqui Um aqui Eu acho que eu vou levar mais um porque eu sou cagão E aí Eu acho que eu vou fazer assim, ó Vou combinar aqui com isso Vou guardar esse clip E vou levar a bazuca Beleza Deixa eu dar uma salvada aqui Porque ali, às vezes, você morre, aí volta e tem que refazer o inventário todo de novo É um pouco chato Então vamos lá Ok Já pensou em chegar lá e não dá pra ir A minha chave não abre a porta da cobra? Porra, eu vou ficar chateado Vamos por cima, né? Essa versão de PC, ela tem uma coisa legal Que ela, você corta o... Ah, não Uai, eu não tinha que subir, então? Ah, é do outro lado, animal Ela, você corta o load, né? Da porta Isso é legal Bom, então, eu vou aqui Porque na outra porta ali da direita Eu já fui, foi onde eu peguei a bazuca, né? É aqui que eu entro? Já esqueci Eu sou muito ruim, né? Coitado do Richard Aí Não tem mais uso pra ela Ok, descarta Equipa Nossa, eu já tô nervoso, já Ó, prepara o ouvidinho aí Que vai ser uma gritaria agora Beleza? Eu acho que tem Item aqui, ó Não E do outro lado? Também não Ih, agora Nossa, eu odeio essa cobrana Uai, o que aconteceu? Ah, já Ah Ah Caraca, eu achei que eu posso morrer Você veja bem Acabou E não tem mais nada aqui? Ah Aqui tem munição, ó É só de 12 Cerveja bem Tadinha da Jill A musiquinha de Soninho Vamos lá, Jill Guarda Chega É isso Barry Barry? Barry? Nada de Barry pra você Bom Agora Eu não sei muito bem O que fazer Eu não sei se agora Eu já tenho Todas as crashes Aqui Eu acho que eu Acho que eu tenho Todas aqui, né Mas eu não me lembro Agora O que eu tenho que fazer Vamos ver Pra sair da mansão Vou deixar isso aqui Eu vou lá pegar aquele item lá de cima Que eu preciso de acender a paradinha Tem um outro item Que tá Aonde? Não me lembro Ele tá lá naquela salinha Que a gente empurrou o aquário Que eu não lembro onde é Vamos lá Vamos lá Deixou uma chave pra trás, né Tomara que eu não precise dela Acho que eu não preciso não Aqui Vira E aí Ao invés da gente subir A gente vira aqui Isso aí Agora Aonde que eu uso Acho que é nesse Candelabro aqui Pronto Vai, voltou? Então a pessoa que vai lá E volta os móveis pro lugar Já percebeu? Esse negócio de ácido Ele vai ser muito útil Quando Quando a gente acordar Os hunters, né Que aí eu preciso Em algum lugar Que eu não sei onde é Que acorda eles Bom Beleza Peguei esse item aqui Eu vou lá ver Eu preciso descer Acho que eu desço por aqui Por cima mesmo, né Eu dou a volta E desço lá na escada É isso mesmo No caminho Deixa eu ver se tem alguma porta aqui Que eu não abri Essa porta aqui Não, abri O que que tem aqui Aqui é a descida Aí a outra que vai ter na frente É É que vai dar na outra sala, né Mas aqui em cima Eu abri tudo Essa porta, por exemplo Abri E lá na frente Eu também já abri Mas aí eu preciso Da chave com o Elmo Pra voltar No outro lugar Onde a cobrona Vai reaparecer Beleza, então Então acho que é lá pra fora Mesmo que a gente precisa ir Eu já vou pegar aqui Os crashes Porque eu tenho impressão Que é Com eles Que eu abro a porta Mas eu não consigo Me lembrar Então eu vou guardar Isso aqui Acho que tem mais aqui É Ele não faz Ele não junta automático, né Mixed herbs Eu tenho mais Não, né Tá Então vamos lá Wind crash Sun crash Moon crash Acabou? Cara Será que é isso mesmo? Eu vou salvar Porque às vezes Você encontra com uns cachorros Meio filha da mãe Nossa Como é alto, né Beleza Vamos lá Vamos seguir E agora eu vou Para fora Para ir para fora Eu tenho que ir Aqui eu vou sair no corredor Tá certo Isso É aqui mesmo que eu quero ir Olha os passos Do cachorro Toma 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 Ih, não morreu Esses barulhos, cara É igualzinho Do chapulim colorado, né Ih Preciso de mais um Ixi Eu tenho três só Aonde que vai estar Esse danado Aonde que vai estar esse danado agora? Caramba Agora Agora eu vou dar uma rodada E ir pela casa Bom Aqui eu já peguei um Aqui É de Elmo Aqui foi de onde eu vim Aqui vai sair Aqui Ah Eu deixei uma chave Aqui no No inventário Vai ser ela Opa Então é aqui mesmo Que eu tinha que ter entrado Beleza Mas eu já sei agora Cadê a chavinha? Armor Key Isso Vamos lá Onde que eu estava? Era aqui Ah é Então lance assim De você andar devagar Porcaria nenhuma Mas aqui só tem erva? Não era o que eu estava esperando E agora gente Aonde que está essa última Oh caramba É legal que esse bicho Que fica uivando Ele parece o Chapulei colorado Cara e agora Tem alguma porta Que eu não entrei Só isso Agora Qual seria? Ali eu fui Opa Tem uma outra porta Acabou o uso dela Acabou o uso dela Beleza Aqui tem um clipe Show Nothing special Nothing special Opa Cadê? Saiu o sangue Morreu Ok Ok Vamos ver o que tem aqui É Tá bom Não era o que eu esperava Ué O que aconteceu O que aconteceu Eu estou sem som Vários things É ótimo Caraca Onde será que está Esse outro Aqui não tem porta Agora eu estou na dúvida Agora eu estou na dúvida Ah Não Ela estava aqui Mas eu vou te contar Eu sou uma zebra Mesmo Pronto Beleza É A primeira coisa Que eu tenho que fazer Aqui Eu não sei Mas está com o cara Que lá em cima Tem item Né Você passei De ou não Né Vamos dar a volta Isso Crank Essa é octogonal Ou é quadrangular Quadrangular Ok Beleza Tem mais alguma coisa Aqui pra gente Não Aqui nesse cantinho Também nada Então sigamos Ou os cachorros Ah Vou usar isso aqui Pronto Ó O barulhinho do rádio O barulhinho do rádio Pronto Ok Então o rádio Cara Tem um monte de cura ali Que a gente não Não vai mexer agora Né Olha Tem duas curas azuis Que é pra curar A cura azul É pra curar Veneno Né Aqui tem um aviso Ao mapa Quero 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 o mapa do jardim Aqui tem um elevador Né Que não tá Utilizável Agora Então vamos seguir Por aqui mesmo Tá Aqui tá a água Seguinte Vai ter aqui Essa paradinha Que a gente vai usar Isso aqui Pra drenar a água E passar por dentro Ali Cara Imagina a loucura Que deve ter sido Ver isso 97 Porra A imagem da água Descendo A molecada Deve ter ficado doida Ok Show Eu acho legal Que a animação Ali tem um pequeno Slowdown Né Aí Cobras Cobras Tudinho Cobras Sai 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 Mas sim Onde eu estou Ih Tem outro cachorro Ali Ah tá Calço Acho que eu lembrei Eu tenho que arrumar Um jeito de subir Do outro lado Para desarmar A cachoeira E é isso Que eu vou fazer agora Não Aqui é por onde eu vim Puta Que eu Porra Vou ter um poison De bobeira Não é Não Não deu para dar poison Então tá Foi por aqui que eu vim Então é para lá Que eu vou É igual no remake Tem que botar a bateria aqui Para poder fazer funcionar O elevador Mas para isso Eu preciso achar a bateria Beleza Aqui eu já vou poder fazer uma cura marota Show Cara Esse lobo aí Do Chapolin colorado Eu não aguento isso não Vem cachorrinho Vai Toma 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 Eu odeio esses cachorros Ai que susto Caraca Essa gárgula me deu um susto Nada que eu quero Nada que eu quero Porque eu não estou Envenenado Eu acho que do lado direito Tem uma sala de salvamento Isso aí Aqui Mais explosivos Mais explosivos Também quero Vamos ver aqui O que a gente vai guardar Você Você a gente bota para cima E o resto aqui Eu não vou guardar Porque A gente Beleza Salvei Vamos embora Bom Aqui eu acho que eu vou ter que conseguir Algumas chaves Não Aqui não tem que entrar Pronto Eu acho Que aqui vai ter Ó Tem um livro vermelho Aqui Yes Isso aqui Eu acho que eu empurro Não Não Então Beleza Então eu tenho um livro Ah pô Tinha outra portinha Vamos Nossa Imagina você enfiar a mão lá E tirar o Eu senti o cheiro Aí tem a chave A chave Sala de controle Que a gente pegou aqui Beleza Essa sala de controle Eu não faço ideia De quando que a gente vai usar Mas eu Não sei se eu guardo ela Por enquanto Eu vou guardar até a crank Então E eu tenho lá embaixo Uma Aqui ó Sabia Beleza Beleza Agora vamos seguir Ah Nossa Como se não bastasse Ih Vou morrer Ah Você pisa Nas aranhinhas Venham Falta uma Caraca Aranha Maldita Não 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 Espera Moço É Agora eu preciso Da paradinha azul Será que eu tenho que misturar? Não Não preciso Mas entrei no danger Ó Céus Aranhas Cobras Cara Pô Esse jogo não podia ficar mais nojento Né Vou usar você mesmo Tá bom demais Aí Será que vai ter mais? Cara Eu vou deixar essa Não Vou deixar não Porque aí vai que eu pego Aqui também tem uma passagem Ah Entendi Você aqui ó Eu jogo pra cá E aí eu vou empurrando pra lá Porque no remake Tem um Naquele buraco ali Tem uma desgrama De uma planta Que ela te dá dano Quando você passa ali E aí eu imagino Que esse gárgula Esteja aqui Para isso Vamos ver É Tá na direção certa Controle tanque Aê Tem passos? Não Então vambora Ah Eu entro Então a chave Aqui Yes Qual que é Esse aqui? É do 1 Do 2 Ou do 3? Do 2 Esse é o 3 Beleza Então eu tenho que procurar o dormitório Aí o dormitório 2 Não tem mais uso Beleza Outro mapa Outro mapa Tem alguma coisa Aqui Ah Planta 42 Vou ter que fazer o veneno Pra jogar nela E aqui Tá Beleza Só que Eu acho que eu não vou lá ainda Vou dar uma explorada aqui em cima E depois eu desço Lá Isso É muito satisfatório Né Só vai ter isso aqui Aparentemente sim Né Cara A trilha sonora Nesse jogo Ela é Muito animal Vamos lá Tem um gárgula Aqui É Eu só tenho como Empurrar ele pra lá Né Aí tem aqui Umas Servas Vamos pegar O bom é que é como se Eu cheguei a jogar uma vez Esse jogo Exidentível Né Mas Como Joguei uma única vez Eu não lembro tudo Né E aí o bom é que pra mim É como se eu estivesse jogando um jogo Pronto Pronto Agora eu fiz Uma de três Bom Não peguei a chave do dormitório Dois Daqui foi onde eu saí Não Aqui vai lá pra aquele lugar Aqui tem o dormitório Três Então acho que o jeito Agora mesmo É a gente descer Aqui Empurra isso pra trás Empurra o outro pra cá E agora eu acho que vou precisar da chave da sala de controle Esse aqui Tem uma sacanagemzinha Eu empurro essa coisa pra lá Eu não sei se tem outro jeito de resolver esse Quebra-cabeça aqui Aí eu empurro ele um pouquinho pra cá Venho aqui Pra gente fazer a ponte De madeira De caixa de madeira Que flutou Da água Isso Agora eu venho buscar a terceira Que se eu não tivesse posicionado ali Na cara do gol Eu não conseguiria Se a gente começa a empurrar ela do cantinho onde ela tá Ela Ia ficar grudada no cantinho de cá E aí isso é ruim né Porque eu ainda tenho como empurrar ela depois Pra Pra parte que tá a água Como estamos 45 minutos já Caraca Jogo bom Você nem vê o tempo passar né E aí se tem um negócio aqui Não né É só o chão A resolução ruim Que lindo Beleza Agora A gente passamos Já tem uma cura aqui né Deixa essa aí Bom Agora é a hora do Aliás Eu vou voltar e pegar a chave da sala de controle né Porque se não Meu esforço todo vai em vão Pra passar os Agora o ruim é que eu não lembro Pra que lado é Que eu tenho que ir Ah morri Caraca Não salvei Fine Que bom que eles são tão lentos quanto eu né Ai Consegui Não tem mais uso Beleza Opa Ah Nothing special Pô Nem um itemzinho Beleza Então agora Os bichinhos vão tá Se debatendo aqui né Tem uma porta aqui Vamos ver o que que tem aqui dentro Ah aqui tá a planta Então é aqui Eu venho fazer Eu faço veneno E jogo aqui Ahn Aqui é da onde eu entrei Acho que sim né É isso mesmo Não pera lá Fiquei confuso agora Ahn Tinha um botão aqui ó Agora abriu aqui Ahn Aqui tem dois clips Ou impressão minha Então o segundo Opa Brilhou um item ali Agora A chave do dormitório Três Muito bem De novo De novo deu um voltão né Vamos lá Bom Agora eu vou pegar isso aqui Porque eu acho que a gente não volta mais aqui né Show Show Bom Eu vou fazer o seguinte É possível que eu vá precisar Daquele livro vermelho aqui ó É isso Tá Aqui ensinando a fazer o veneno Beleza Beleza Nada aqui Desceu o sangue Desceu o sangue É porque morreu Pegar aqui Frame rounds Beleza Caraca maneiro A Jill aparecendo no espelho Bom Vamos só pegar O livro vermelho E botar aqui E depois A gente E aí a gente Encerra por hoje E aí a gente já volta Para Tua porta Aqui que eu Ah já fui sim Eu vou deixar essa De fogo aqui Vou levar Vou levar Esse explosivo Vou levar Essa explosiva A bazuca E vou levar Mais cura Ah eu tenho que levar O livro Também né Não mas aí Já fico salvo Aqui Que aí Eu só pego O livro Depois E Né É isso E vamos lá Então é isso Senta aí O peteleco No like Se inscreva E ativa o sininho Para continuar acompanhando A gente aí Nas nossas maratonas Beleza Então Um abraço Tchau 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 Tchau